O anterior mercado da comuna do Dome Grande, município de Bahia Farta, não oferecia condições de higiene e acomodação, um facto que criava muitos constrangimentos aos feirantes. Para se inverter o quadro, foi construído no local um novo mercado de raiz, com uma capacidade de mais de 90 bancadas, gabinete do administrador, balneários e arrecadação. A infraestrutura orçada em mais de 15 milhões de quanzas foi erguida no âmbito do Programa de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza. Satisfeitas com o novo mercado, as feirantes disseram que agora vão poder exercer melhor as suas atividades. Na vossa antiga estava um pouco lá, uma ali. Fiz muita poeira. Não conseguimos vender bem. E agora aqui? Aqui está bem mesmo organizado. Agora aqui estamos vendendo mercado, não a poeira. Está muito bom. Esta é a concretização dos ideais do governo em criar as melhores condições para que os nossos feirantes possam de facto exporem os seus produtos em condições de acomodação e de higiene saudáveis. Temos aqui as condições, as premissas criadas para que o Dombe Grande possa se alavancar no domínio da comercialização dos produtos do campo.